Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. O intuito aqui é resolver a prova do DPEM 2021 no cargo de enfermeiro e pensando, obviamente, só nos conhecimentos específicos, tá? Essa prova foi longa nos conhecimentos específicos, então eu dividi a correção e comentários dela com a professora Andréia. Eu vou resolver do 1 ao 25, são 50 questões, e ela da 26 à questão 50, tá? Parte 1 e parte 2 desse vídeo pra você treinar SEBRASP. Aproveite, tá? Então, bora lá, não vamos perder nosso tempo. Questão 1, julgar tudo certo e errado, tá? Essa cara da prova é ótima pra treinar, porque a gente consegue ganhar uma velocidade e ter mais questões ali realizadas. Primeiro ponto aqui, antes da gente começar a ler é, prova SEBRASP não se faz de qualquer jeito, prova SEBRASP não faz, ah, eu acho o quê? Vou lá e chuto. Você vai ficar devendo nessa prova, tá? Então, quanto mais você treina e estuda, mais questões você tem certeza, e esse é o objetivo. Deixar em branco pode ser assim, meio na contramão, né? Dói deixar em branco uma questão, mas é o estilo de prova SEBRASP que você vai ter que se adaptar. Não sabe, não faz a mínima ideia, não responde. Sem mais ou menos, não responde. Você precisa ter uma certeza pra não anular as que você sabe. Portanto, nessa parte de estudo, você só vai contabilizar que você fez um ponto aqui nesse simulado ou outros que você realiza na característica SEBRASP, se você acertou com certeza. Tudo que você acertou sem querer, na hora do estudo não vale nada, né? Então, você precisa refazer da mesma forma as que você acertou sem querer e as que você realmente errou, não fazia ideia do resultado da resposta, tá? Então, refaça quantas vezes for necessárias, forem necessárias pra que você, na hora da prova, se depare com o maior número de questões que você consiga realizar e as outras deixe em branco, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Entre as estratégias não farmacológicas pro alívio da dor no parto, no trabalho de parto, que devem ser apoiadas, incluem-se as técnicas de relaxamento e massagem, eletroestimulação transcutânea e injeção de água estéreo. Presta atenção. Ainda na parte do relaxamento e massagem, ok. Mas, quando você vai ali nas diretrizes nacionais da assistência ao parto normal, que é o documento do Ministério da Saúde de 2017, tá bem declarado dessa forma. A injeção de água estéreo não deve ser usada pra alívio da dor do parto. Primeiro ponto. Então, já tornou errada, mas como a gente tá estudando, interessa entender completamente a questão. A estimulação elétrica transcutânea idem não deve ser utilizada em mulheres no trabalho de parto estabelecido. É assim exatamente onde tá escrito lá nas diretrizes nacionais de assistência ao parto normal de 2017. Então, saúde da mulher, entra esse assunto sempre, né? Então, saúde da mulher, a gente tá falando só de prevenção, de câncer de colo de úteros, também cai. Mas a questão da maternidade, da saúde da mulher enquanto parto, toda essa assistência gestante, também importa. E cai bastante, tá? Pra ser Braspe. Então, é essa diretriz que você tem que tá na mão. Ali tem uma série de recomendações bem declaradas. Portanto, essa daqui está errada, tá? Vou anotando aqui só pra gente não se perder. Vamos pra segunda questão. Vamos lá. Assim que o mouse me direcionar. Quando possível e disponível, é correto utilizar a analgesia inalatória. Ah, porque era um livro anunciado? Porque é igual, tá? A gente tá falando aqui da assistência parturiente ao recém-nascido no quesito certo e errado. Então, observe essa frase e julga. Quando possível e disponível, é correto utilizar a analgesia inalatória na forma de óxido nitroso a 50% em veículo específico pra alívio da dor no trabalho de parto. Certo ou errado? Certo, tá? Então, quando possível e disponível, sim, porque eles são gases medicinais. Oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido também, no caso que não se aplica aqui, é tudo gás medicinal, tá? Usado, esses aí no caso do enunciado, pra analgesia inalatória. Então, ok, auxilia no alívio da dor, entra no quesito um parto humanizado, porque a ideia é tornar o mais natural possível, mas aliviando o desconforto desse processo natural que causa, né? A gente viu no slide anterior sobre a massagem e etc, né? Que faz parte. Tinha partes erradas na outra questão, mas a massagem, como é que tava escrito lá no outro? Massagem e relaxamento, né? Isso faria parte também da mesma forma que uma analgesia inalatória entrando aqui nessa questão, tá bom? Correto, isso não vai contra ao que está escrito lá na diretriz nacional da assistência ao parto normal, tá? Então, alternativa certa. Questão 3, vamos lá. mesmo tema, tá? Parturiente e recém-nascido. Com o recém-nascido na incubadora, é possível acomodá-lo confortavelmente no ninho. Veja, tá falando na incubadora, tá? Confeccionando, confeccionado com um círculo de tecido macio de medidas maiores que as do bebê, devendo as mudanças de decúbito, contemplar apenas a posição supina, devido ao risco de morte súbita. Atenção, tá? No domicílio, se a gente pensar no domicílio, o RN, sim, ele vai ficar só em decúbito dorsal. Essa é a orientação, tá? Então, no domicílio, decúbito dorsal, exatamente, por causa da morte súbita. Mas a gente pensando na instituição, ali vai ocorrer as mudanças de decúbito, até porque tá sendo monitorado e, às vezes, existe uma intenção, uma finalidade específica nessa mudança de decúbito, tá? Então, no hospital vai variar entre a posição dorsal, lateral, ventral, inclusive, depende da intenção, da mobilização de secreções, enfim, tá? Tudo sob vigília, tá? Então, essa está errada porque a orientação que tá sendo colocada aí, ela cabe para o domicílio. E no enunciado está dizendo que o ambiente não é domiciliar, e sim na incubadora, ou seja, numa instituição, tá bom? Questão 4 agora. Julgue o item a seguir que trata da assistência de enfermagem a parturente recém-nascido ainda. Veja que caiu bastante, ou seja, o que você capta daqui? Que a Sebrasp curte a saúde da mulher. Promovendo o contato pele a pele, a posição canguru proporciona ao recém-nascido e aos pais a sensação de vínculo e proteção, contudo, até aqui tá tudo lindo, né? Contudo, somente deve ser usada quando não houver complicações e é contraindicada a RN sob suporte ventilatório. Então, o que a gente tem aqui de interessante para reforçar a questão? Que o método canguru é um método de vínculo, ok? Não só com a mãe, mas também ao pai. Traz vários benefícios, a gente já sabe, tá? Mas fica atento aí conforme a contraindicação citada, porque o suporte ventilatório, a necessidade do suporte ventilatório, ela não contraindica o método, não contraindica. E isso é que torna a alternativa errada, tá? Então, percebe, na sua prova que você vai prestar a Sebrasp cai saúde da mulher? Cai. Então, você já sabe que é uma característica e caiu recentemente sob o método canguru. O que que tu vai fazer? Vai voltar no conteúdo de método canguru, vai reler todas as coisas, vai treinar questões disso. Então, é assim que você vai ter a percepção do que estudar, quando tá chegando perto da sua prova. Pô, método canguru, meu Deus, não sei nada de método canguru, não saberia responder nem essa, nem outra questão de método canguru. É hora de você voltar atrás. É um grande caça-erros, tá? Buscar lacunas aí do seu estudo, que ficou pra trás e fica mesmo, é normal, porque o conteúdo é muita coisa pra estudar. E aí você, há tempo, vai ter mais questões que você consegue resolver com segurança na hora da prova, tá? A questão 5, aliás, algumas questões depois da 5, elas estão embasadas nesse grande anunciado, tá? Então, vamos ler. Uma senhora de 71 anos de idade, então uma idosa, pesando 73 quilos com 1,53 metros de altura, tá? Não sei aqui o IMC dela de cor, nem calculei aqui, mas percebe que tem aqui, não tá dentro do peso, né? Do peso ideal. Foi admitida em uma clínica médica com insuficiência cardíaca congestiva, opa, então já tem aqui uma insuficiência insuficiência cardíaca e aí os seus devidos sintomas de espinéia, fadiga, edema de tornozelo, tudo associado, percebe, né? Queixava-se de dificuldades pra dormir tendo que utilizar dois travesseiros. Então, posição de decúbito dorsal a deixava com mais de espinéia, então ela elevava pra ventilar melhor, ok? Se sentia muito inchada e não estava se alimentando bem devido à falta de apetite. O exame físico revelou sons respiratórios diminuídos e fino-extertores na base dos dois pulmões. Veja que tem uma alteração dos murmúrios vesiculares. Presença de terceira bulha, temperatura de 37,2. Tá com febre? Não tá com febre, mas já tá subfebril, né? Frequência cardíaca de 130, então já tá aqui cárdica. Pressão de 150 por 64, então tem uma sistólica aqui elevada. Os exames laboratoriais de interesse foram albumina, né? 1,82. Então, a gente tem um valor normal de 3,5 a 5,2. Você já percebe que tá baixo até por causa dos edemas, que a gente vê aqui também. Uma possibilidade tá somada a essa questão respiratória. Hemoglobina de 11,5, tá? Então, geralmente de mulher é acima de 12. De 12 a 16, varia de laboratório pra laboratório? Varia, tá? Mas geralmente 12 a 16, pra homem 13,5 a 17,5 varia, tá? Hematócrito de 34, então em geral mulher acima de 36 a 46, também variando um pouquinho. Saturação, ó, 89. A gente sabe que o corte de 90, tu já cai no oxigênio. Tem alguns protocolos hospitalares, 92, 91 já cai no oxigênio. Mas você vê aqui que abaixo de 90, declaradamente, ela não está ventilando adequadamente, tá? Como terapia medicamentosa, tem inalapril, furosemida, de goxina, oxigênio suplementar. Então, essa é a história dessa senhora que a gente vai responder algumas questões sobre ela. Então, vamos lá. Questão 5. Então, sobre esse caso, tá? O diagnóstico de enfermagem, débito cardíaco diminuído, deve ser levantado nesse caso, tendo como evidências clínicas a presença da terceira bulha de espinéia, fadiga e edema do tornozilo. Como que eu vou estudar questões que colocam o Nanda, né? Os diagnósticos de enfermagem em geral. Você vai conseguir memorizar a barra, entender a barra, se sentir familiarizado com o Nanda, se você for olhar esse Nanda. Enquanto eu estava estudando para concurso, eu lia o Nanda como livro de cabeceira. Tava para decorar tudo? É óbvio que não. Mas eu lia com frequência. Então, eu lia cerca de 3, 4 diagnósticos quase todo dia. Era normal, antes de eu dormir, eu pegar o Nanda para ler. Porque eu ia me acostumando, eu ia associando o nome do diagnóstico, as características definidoras com os fatores relacionados. Eu ia me acostumando, entende? Eu ia relembrando nisso os nomes dos diagnósticos exatamente, tá? Isso me ajudava na objetiva e também me ajudava na discursiva, tá? Então, muita atenção, porque o Nanda você não vai conseguir decorar e se você não pegar ele nunca, não folhar ele nunca, você vai ter dificuldade de saber todas as características que estão associadas aos diagnósticos. Lembra que não é um diagnóstico médico, tá? É um diagnóstico de enfermagem porque tem um cuidado associado, um resultado esperado ao diagnóstico. Tá? Então, só para a gente entender melhor, eu peguei o Nanda e eu te trago exatamente, exatamente, qual que é o que fala aqui? Débito cardíaco diminuído. Legal. Então, qual é a definição no Nanda de débito cardíaco diminuído? Volume de sangue bombeado pelo coração. Então, débito cardíaco diminuído, diminuído. Inadequado, faz sentido, né? Para atender as demandas metabólicas do organismo, tá bom? Aí a gente tem as características definidoras, tem várias, tem uma lista enorme. Ó, a primeira delas, frequência ou ritmo cardíaco alterado? E aí tem uma série de possibilidades. Alteração no eletro, bradicardia ou taquicardia, no caso dela, taquicardia, né? A alteração do eletro ali não está falando. Depois, outra característica que definiria o débito cardíaco diminuído. Pré-carga, né? Alterada. Embaixo é pós-carga. Pós-carga, tá? Pré- ou pós-carga alterado. Então, pré-edema, distensão da jugular. Então, lá não fala de extensão, mas fala de edema, tá? Ou após, dispineia, oligúria. Não fala de oligúria, mas fala de dispineia. Então, a gente já tem várias características aqui ligadas a esse diagnóstico. Mas tem uma outra característica definidora, que é a contratilidade alterada. E aí fala da presença da terceira ou quarta mulha, junto com ruídos adventícios, que também tem no texto, que é estertor. Não é verdade? Então, ele trouxe a quarta, a terceira, a terceira ou quarta que ele trouxe? Não me lembro. Ele trouxe a terceira bulha como característica para definir esse diagnóstico. Mas quando a gente vai no diagnóstico de enfermagem referido, a gente vê que tem várias que se encaixariam, né? E nos comportamentos ou condições emocionais, entraria ansiedade, quitação, que não está descrito ali, tá? Então, portanto, voltando à questão, o diagnóstico de enfermagem, débito cardíaco diminuído, deve ser levantado neste caso? Yes, né? Tendo como evidência clínica a terceira bulha, dispineia, fadiga, edema? Veja, está tudo isso daqui, né? A gente encontrou várias, encontramos até mais, como ataque cardíaco e etc. Ruídos adventícios, tá? Então, tudo colaborando para essa alternativa ser certa. Certo, fuce o nanda, leia o nanda, não busque decorar, mas busque associar, fazer um raciocínio clínico, que isso você vai ganhando propriedade aos poucos e vai te ajudar muito, muito numa discursiva também, tá? Você vai fazer uma discursiva com muito mais qualidade. A terapia farmacológica, ainda considerando aquele caso que a gente viu, instituída tem por objetivo de reduzir a carga de trabalho do coração, sendo o enalapril, um bloqueador de receptor de angiotensina. Bom, um bloqueador de receptor de angiotensina deveria ser, sei lá, losartano e tal, porque o enalapril é inibidor de ECA, tá? A furosemida, um diurético tiazídico. A furosemida é um diurético de alça, então já não seria um diurético tiazídico, poderia ser a hidrocóti azida, enfim. E a digoxina, um digitálico. Aí sim, aí não tem como rebater, mas ela está errada por conta desses dois erros que teve anteriormente, tá? Portanto, errada aqui. Vamos para a próxima, questão 7. Muda aqui, mudando a minha tela, é uma loucura. Questão 7, baseado no mesmo texto, tá? O acúmulo anormal de líquido no espaço intersticiais dos pulmões é um dos fatores causais do diagnóstico de troca de gases prejudicados. Faz todo o sentido a ser incluído no plano de assistência. Então, a gente viu que ela tem uma insuficiência, a gente viu que ela tem edema, a gente viu que tem baixa abomina, a gente tem várias condições ali que vão prejudicar a troca de gases dessa senhora, desse indivíduo, tá? Então, a própria ICC, né? Leva o extravasamento desse líquido para o espaço intersticial e aí gera uma troca gasosa prejudicada. Questão certinha, né? A alternativa certa. Bora para a questão 8. Vamos matar essa aula aqui, em 25 questões nessa parte 1. Neste caso, ou este caso visto, devem-se incluir intervenções relacionadas à terapia nutricional, cabendo uma... Então, os passarinhos passando, né? Cabendo uma dieta de alto teor proteico hipossótica oferecida em intervalos menores e frequentes, além de restrição hídrica. Bom, a gente tem várias explicações aqui, né? Restrição hídrica, a gente viu que está com edema, etc, etc. Alto teor proteico, pensando na questão da albumina que está baixa, intervalos menores e frequentes, ela está sem apetite, estava escrito tudo isso, né? Hipossótica, tem a questão da hipertensão sistólica que ela está naquele momento, no momento do texto, aquele recorte, né? Da avaliação. Então, tudo isso daqui bate a alternativa certa, tá? Questão 9, já estamos aí quase, quase na metade. Questão 9. Mudou, né? Acabou o texto lá, tá? Julgue o item subsequente que trata um dos procedimentos técnicos de enfermagem. A vacina BCG deve ser aplicada por via intradérmica, ok. Inserção inferior do deltóide do braço direito, ok. Tudo certo, né? É esperado o quê? Uma lesão vacinal com evolução frequente, que se dá por uma mácula, depois uma pústula, depois úlcera, depois cicatrização. Perfeito, perfeito. Falou ainda de evolução. Poderia estar escrito aí que ela é o quê? Atenuada também, né? Porque às vezes confunde, né? Com ser ou não atenuada, dentre as outras vacinas. Todas certas características. Fez um resuminho aí da BCG. Saiba que a vacina BCG e a hepatite B são uma das que mais caem, tá? Pra prova da Sebrasp. Nessa, então, certo e bora pra décima questão. A aplicação da bandagem com pasta pra confecção de bota de una. Já passaram? Bota de una é uma delícia, né? Deve iniciar-se na base dos dedos dos pés. Então, a primeira informação que você não pode esquecer nunca na sua vida é essa. Bota de una, ela vai favorecer o retorno venoso, tá? Pra cicatrização das lesões, enfim. Então, ela não vai da região do joelho, digamos, pra baixo, não. Ela vai de baixo pra cima. Então, base dos dedos dos pés. Legal. Colocada em dorsiflexão, em ângulo de 90 graus com a perna. Ou seja, o pé vai ficar numa posição fisiológica, não pendurado, tá? Porque depois ela endurece, né? Seguindo em movimentos circulares, perna acima. Então, aí tem uma contrariedade, mas não está errada. É que existem alguns protocolos que colocam como movimentos circulares, subindo. E outros protocolos de locais colocam como em oito, né? Então, é um formato de um oito, um formato de um infinito, enquanto se sobe nessa perna, tá? Existe essa variação, mas está errada. Passando pelo calcanhar e terminando na tuberosidade tibial abaixo do joelho. Aqui está basicamente explicando como é que se passa, como é que se coloca uma bota de una. E o principal conceito é de baixo para cima, tá? Claro que nunca é estrangulando, nunca é larga, o pé numa posição fisiológica. Alternativa certa. Questão 11, bora lá. A administração de imunobiológicos deve ser feita como a primeira escolha na região dorso ou glútea. Opa, já para por aqui, né? Vários imunobiológicos são realizados, pensando no calendário infantil, porque se for no adulto, né? A gente tem o braço, né? A gente tem o deltóide, mas pensando no calendário infantil, a gente tem aqui a região, o vasto lateral, como para várias vacinas, né? Quando é subcutânea, até mesmo no braço e etc, né? Mas pensando em muscular, a gente tem o vasto para várias vacinas. Mas aqui está dizendo que é a dorso ou glútea. Na área do quadrante superior interno, tornando-se interno ainda, né? Menem externo. Não pensa qual a chance de lesionar, de encontrar com o nervo aqui. É enorme. Então, pensando numa administração normal de medicamento na dorso ou glútea, a gente teria o quadrante superior externo. E aqui está falando interno, ou seja, bem próximo de onde passa o nervo ciático. Então, está tudo errado, né? Cuidando de fazer a aspiração. Então, a gente viu também que para imunobiológico não se faz a aspiração. Para verificar se nenhum vaso foi atingido. Quer dizer, só teve erro essas questões, né? Se pudesse valer 10 porque você acertou que estava errada. Ótimo. Errada, tá? Questão 12. Agora a pouco passou o passarinho, agora passa o avião aqui e por aí vai. Em pacientes com traqueostomia, deve-se realizar a aspiração da cânula a cada duas horas, iniciando-se pela... Iniciando-se, é isso mesmo? Pela aspiração orofaringe, a seguida da traqueal com técnica asséptica. Então, aspiração primeiro, quando a gente pensa em ordem, está errada, tá? Aspiração pensando na ordem, primeiro a tráqueo. A gente está pensando em pacientes contra a gastronomia, tá? Então, primeiro. Depois, a gente vai aspirar. Nem precisava colocar aspirar, né? O nariz, naso. Então, seria em segundo lugar. E a boca, a oro, seria em terceiro, certo? Um, dois, três, certinho. Claro, material estéreo, técnica asséptica, ok. Tudo isso ok. Mas o que está dizendo aí? Começa pela oro. Ele inverteu a ordem, portanto, a alternativa errada. Questão 13. Bora lá, vai treinando. Com relação a pessoas acometidas pela chikungunya, julgue o item a seguir. Gestante na fase aguda da doença, sem sinais de gravidade, devem fazer acompanhamento domiciliar com medicamentos anti-inflamatórios e corticosteroides. E corticóides, no caso, corticosteroides. Aumento da ingestão de líquido e repouso, devendo comparecer à unidade de referência, caso a febre persista por mais de 10 dias. Nota que ele começou a frase assim, gestantes na fase aguda. Por quê? Porque lá nas diretrizes do Ministério da Saúde, quando trata de chikungunya, está escrito bem declarado. Os anti-inflamatórios não esteroides e os corticosteroides, não, 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 devem ser utilizados na fase aguda da doença. Ou seja, contrariando completamente o que aqui está escrito, portanto, a alternativa errada. E vamos para a 14. Aqui. Ainda no mesmo assunto, tá? Chikungunya. Durante a fase febril da doença, podem surgir alterações laboratoriais, como leucopania com linfopenia, elevação da velocidade de hemossegmentação e da proteína C-reativa. Por que está certo? Porque essas alterações laboratoriais da chikungunya durante essa fase aguda, elas são completamente inespecíficas, tá? Então, pode ter leucopenia com linfopenia menor que mil células por milímetro cúbico, enfim, né? É super frequente. Pode ter trombocitopenia também. Pode alterar a velocidade de hemossegmentação. Pode alterar a proteína C-reativa, que geralmente está elevada. Isso pode permanecer até mesmo por semanas, tá? Pode aumentar discretamente as enzimas hepáticas também, creatina, creatinina, desculpa, CPK, enfim, tem várias alterações. Elas são bastante inespecíficas, tá? Portanto, a alternativa certa. Bora para a questão 15. Questão 15. A sintomatologia na fase aguda da doença, a gente ainda está falando da chikungunya, tá? Pode incluir. Agora a gente está falando de sintoma, tá? Não de alteração laboratorial. Poliartralgia, febre, cefaleia, fadiga, exantema macular. Tá achando alguma coisa errada até agora? Não, né? Ou maculopacular. Dor nas costas, manifestação cutânea como dermatite esfoliativa, lesões vesicoboliosas, hiperpigmentação, alteração da sensibilidade à luz, úlceras na boca, úlceras orais. Ok, tá tudo certo. Tudo sintomatologia. As pessoas manifestam mais umas, outras pessoas manifestam mais outras. Lembrando que essa dor articular, ela é muito, muito, muito frequente na chikungunya, tá? Mas aqui são possibilidades todas descritas na orientação do Ministério da Saúde, tá? Ele foi bem abrangente, mas não colocou nada errado para a gente escorregar. Quem não conhecia nenhuma sintomatologia, realmente, pode ter ficado confuso. Será que é tudo isso mesmo e tal, tá? Questão 16. O modelo de adaptação de ROE, opa, saiu aqui para mim, eu estou em telas diferentes, pronto. O modelo de adaptação de ROE pode ser considerado indutivo e dedutivo. Isso aqui quase ninguém sabe nada, mas cai muito pouco também. Olha só. Em que os modos adaptativos são desenvolvidos, que os modos adaptativos desenvolvidos são utilizados na prática. Ensino, investigação e enfermagem. Bom, aqui fala de um modelo de adaptação chamado de ROE, tem a ver com o que é o autor, utilizado em várias possibilidades, prática, ensino, prática, entenda como assistência, né? Ensino, investigação de enfermagem, enfim. Esse sistema, ele é tratado da seguinte forma, resumindo, tá? Ele apresenta entradas, entradas na forma de estímulo, né? Que a pessoa vai ter um certo nível de adaptação, tá? E vai ter as saídas. Então, tem a questão de input, output, tá? Ele leva em questão nessa relação de adaptação de ROE. E vai ter as saídas, que são as respostas comportamentais frente aos estímulos versus ao nível de adaptação do indivíduo. Essas respostas comportamentais, elas podem ser retroalimentadas, podem ter alguns mecanismos de enfrentamento envolvidos, tá? Então, coloquei aqui um resuminho, caso caia na prova. Não cai muito em prova. Não sei se você está ouvindo, mas tem um puta avião passando na minha cabeça aqui. Paciência, né? Passa, meu filho, passa. Passou. Não, não passou ainda. Você deve estar levando uma galera aí. Vamos lá. Input, que seria a entrada. Então, nível de adaptação a estímulos. Então, existe um estímulo versus uma adaptação individual, tá? Existem processos de controle nesse meio, chamados de mecanismos de copy. Frente ao estímulo recebido, existe uma regulagem corporal, tá? Entenda a regulagem corporal com hormonal, neuronal, de cognição, também que varia de pessoa para pessoa. E aí, terão os efeitos, que serão o output e as saídas, né? Cujas respostas serão adaptativas ou ineficazes, tá? Esses aspectos individuais, né? Eles compõem um ser, né? Unificado, que tem todas essas condições dentro de si, né? Onde as pessoas estão sempre interagindo com o ambiente, trocando informações, recebendo estímulos, fornecendo respostas. Que é essas entradas e saídas, controles, retroalimentação dita nesse sistema de ROI, tá? Então, tá certo, tá? Eu sei que é um tema que pouca gente tem contato, porque nem sempre... Não cai muito, né? Se for pesquisar sobre isso nos bancos de questões, você vai ver que você encontra poucas coisas. Mas é assim, pô, essa é a banca que eu vou prestar. Caiu uma questão, nunca ouvi falar. E te dei uma orientação breve aqui. O que eu vou fazer se eu nunca ouvi falar? Eu vou atrás desse conteúdo. Eu vou atrás pra entender que se tiver mais questões sobre isso, eu vou fazer. Porque caso caia na minha prova, já que essa prova é bastante recente, eu vou estar preparado. Então, é dessa forma que você vai conseguir chegar ali e arrasar mesmo. Esse é o modelinho que eu tava tentando te mostrar. Eu mudei na minha tela, mas não mudei aqui, tá? Vamos passar de novo por ele. Input, input, entenda como entrada, tá? Entrada, alimentação, estímulo, tá? Então, estímulo que se recebe versus adaptação que se tem individualmente aos estímulos, tá? E aí, o indivíduo, ele tem processos de controle próprio, alterações corporais, neuronais, hormonais, tudo isso dentro do indivíduo, tá? E vai ter saídas que são respostas desse indivíduo, respostas que são adaptativas ou ineficazes, ou seja, que não se adaptaram à tensão, tá bom? A alternativa é dessa daqui, certa, e bora pra próxima questão, questão 17. Questão 17, pronto. Na teoria de conforto, de Michel, vai saber como fala, as variáveis intervenientes são definidas como forças de intervenção que influenciaram a percepção do receptor acerca do conforto total, como experiências passadas, idade, postura, etc. Calma, primeiro ponto aqui é entender que essa banca gosta de teorias de enfermagem, primeiro ponto, tá? Segundo ponto é que ela tá saindo da tradição de, ah, vou pedir as tradicionais, né? As que a gente sempre vê por aí, não. Aqui já é a segunda questão que pedem modos de ver, de adaptação, modos de... São teorias de enfermagem por trás do cuidado, tá? Incomuns na maioria das questões. Então, mesma coisa, vai prestar CERBRASP e vai atrás dessas teorias, tá? Por que que essa questão tá errada? Na verdade, a incerteza em relação à doença, enfim, é considerado como uma habilidade, né? Ou como uma inabilidade da pessoa em determinar o significado desses eventos relacionados à doença, tá? E essa teoria dita aí na questão de Michel, sei lá como fala isso aí, ela trata dessas incertezas da doença. Ela não tá tratando de conforto, como está escrito. Então, ela tá... é outra teoria, tá? A teoria de Michel, Michel, sei lá eu, ela trata dessas incertezas de doença. Essa é a palavra-chave. Lembra que em aula eu sempre falo isso. Pega cada teoria e coloca igual e bota a palavra-chave, porque isso vai te destacar se o que tá escrito tá fazendo sentido ou não, né? Com o coração, com o centro daquela teoria. Então, essa teoria trata das incertezas da doença. Ela sugere isso. As incertezas, elas têm... elas são encaradas como forma de crescimento, tá? Agora, existe outra teoria que é... Cobalba. Cobalba vai falar de conforto. Bate com o que tá escrito aqui, tá? Mas, Michel vai falar de teoria das incertezas. Tudo bem? Ficou claro? Você já acaba ganhando uma outra pra estudar, pra ir atrás, já que foi exatamente esse que a definição se tratava. Ele fez essa miscelânea de um autor com o seu conteúdo. Então, você tem dois conteúdos pra estudar aqui, tá? Portanto, essa é errada. Bora pra 18. Então, que tema é essa questão? Rede de atenção à urgência dentro do SUS, tá? Quando a gente fala de rede de atenção à urgência, quando a gente fala de componente hospitalar, essa questão tá dizendo o seguinte. É correto afirmar que a referida instituição, qual? Essa, acima, que foi considerada como porta de entrada hospitalar de urgência, é uma unidade de referência regional. Ó, presta atenção. Quando a gente fala de rede de atenção à urgência, a gente tem a seguinte teoria por trás, ó. Pra ser considerada unidade hospitalar estratégica pra essa rede de atenção à urgência, tem que ter alguns requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro requisito, anota aí. Tem que ser referência regional, realizando pelo menos 10% dos atendimentos oriundos aí de outros municípios. Então, o primeiro requisito, o primeiro requisito é ser referência regional. Então, te acrescenta essa informação, que tem que atender pelo menos 10% dos atendimentos de outros municípios. O segundo requisito é ter, no mínimo, 100 leitos cadastrados no SICNES, né, Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos. Então, pelo menos 100 leitos, pelo menos 100 leitos cadastrados no SICNES. Segundo requisito. O terceiro requisito, que vai ser resposta de outra questão, é que tem que estar, essa unidade, ela tem que estar habilitada em pelo menos uma das seguintes linhas de cuidado. Linhas de cuidado. Eu vou deixar essas linhas de cuidado. 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 Pronto. Eu vou deixar essas linhas de cuidado para outra questão, porque é o centro da outra questão. Mas o que essa questão diz no final? A referida instituição é uma unidade de referência regional. É o primeiro requisito para ser considerado. Portanto, a alternativa certa. Tá? Vamos aqui para outra questão aqui, na sequência. Mesma situação, ó, considerando-se essa situação hipotética e os normativos legais que organizam o componente hospitalar da rede de atenção a urgências no SUS, até aí tudo igual. É correto afirmar que o que está grifado é o que é exatamente a questão em si. A instituição deverá estar habilitada a oferecer, no mínimo, cuidados em traumato, ortopedia. Presta atenção aqui, ó. Olha que questão capciosa. Porque, assim, naqueles requisitos que a gente viu na questão anterior, o item 3 era que essa instituição, ela deve estar habilitada em oferecer pelo menos uma das seguintes linhas de cuidados. Na verdade, está escrito assim, exatamente. Habilitada em, pelo menos, uma das seguintes linhas de cuidados. Dentre elas, cardiovascular, neuro ou neurocirurgia, pediatria e traumato, ortopedia. Mas não é que ela vai oferecer só traumato, ortopedia. Ela tem que ter uma linha de cuidado de referência para as outras instituições. Para a região, no caso, né? Para a região. E olha o que está escrito na questão. Fácil de errar, né? A instituição deverá estar habilitada a oferecer, no mínimo, cuidados. Aqui não está falando que ela é linha de cuidados de referência. Ela tem que oferecer, no mínimo, cuidados em traumato. Ou seja, segundo essa questão, gente, muito escrita de uma forma muito difícil, né? Nessa questão, isso quer dizer o quê? Se esse hospital, ele tem só a porta para traumato, já pode ser. Ele tem que ter uma linha de cuidado de referência em, pelo menos, por exemplo, para traumato. Mas ela tem que oferecer cuidados diversos de uma instituição hospitalar. Afinal de contas, foi colocada como porta de entrada hospitalar de urgência, conforme está aí no enunciado. Então, facinho de escorregar pela interpretação. A alternativa errada, cuidado, né, gente? Ah, esse braço sempre tem umas bem fáceis e sempre tem uma casquinha de banana, né? Questão 20. Determinada instituição, mesma questão, tá? Foi considerada a porta de entrada de urgência, hospitalar de urgência. Vamos lá. Considerando essa mesma situação, é correto afirmar que, vamos lá no grifado, a porta de entrada hospitalar de urgência, PEHU, utiliza o sistema de prontuário único, o qual deve ser compartilhado por toda a equipe multiprofissional. O que você acha? Sim, né? Um dos itens, quando a gente fala em rede, né, de urgência e emergência, enfim, exatamente isso, tá? Organização do trabalho das equipes, de forma horizontal, ou seja, cada um na sua área, importância, sem grau de hierarquia no sentido de importância, tá? Em regime conhecido como diarista, tá escrito lá, etc. E aí vem essa questão do prontuário, utilizando-se de prontuário único, compartilhado por toda a equipe. Faz todo o sentido, a equipe inteira, que aí tem a sua ética responsável, sigilo, etc., tem acesso a todas as informações necessárias para se cuidar desse paciente adequadamente. Questão certa. Veja, essa facinha, a outra já capciosa. Caracesp, né, mesmo barco, tá? Vamos direto para o grifado. É correto afirmar que o núcleo de acesso e qualidade hospitalar da instituição define os critérios de internação e de alta. Tudo falando de rede de atenção de urgência e emergência. Aonde eu vou buscar essa informação? Quero estudar mais sobre isso. Você vai na portaria 2395 de 2011, tá? Porque lá no artigo 28, você vai lá ler na íntegra, tá? Tá escrito assim. Compete aos núcleos de acesso e qualidade hospitalar, dentre vários itens. Mas no item 12, tá escrito exatamente assim. Definir critérios de internação e alta. Tudo bem? Então, veja, copa e cola integral. Essa prova, ela pegou muito em saúde da mulher. Depois pegou mais de uma questão em chikungunya. Agora, mais de uma questão na rede de atenção de urgência e emergência. Veja que ela pegou blocos, né? Ela poderia, diante de um edital tão denso, a passar por todo o edital, né? Uma questão aqui, outra ali, não. Mas ela pegou por blocos. Isso é muito comum das bancas, né? Isso faz com que, de tanto você estudar a mesma banca, resolver questões de uma mesma banca, você vai notar o quê? Poxa, o edital é deste tamanho. Mas eu sei que esses temas, tal, 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 não cai tanto assim. Ah, mas eu não vou estudar. Não, você vai estudar. Mas você vai se dedicar mais na incidência onde ela cobra mais, óbvio, né? Para que você tenha maior chance de acerto. Se depare com questões que você já preveja que elas estarão lá, tá? Então, tá, copa e cola. Existe a portaria 2395 de 2011. Existe a questão do núcleo de acesso e qualidade hospitalar. E dentre as competências desse núcleo, no item 12 ou 13, acho que é 13. Eu não anotei aqui, mas acho que é 13, tá? Definir os acessos, os critérios de internação e alta. Lá no artigo 28, tá? A alternativa certa. Questão 22. Bora lá, deixa eu pôr a questão para eu enxergar. Outra. E aí vai entrar uma série de questões de emergência, viu? O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, foi acionado para atender a um paciente que, segundo a pessoa que fez o chamado, estava armado e apresentava quadro de hiperatividade. Veja que tem uma situação de risco de cena aí, né? Irritabilidade exacerbada e atitude de franca agressão. Tem risco? Tem, claro. O que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando alguns conceitos lá do manual do SAMU, tá? Tendo como referência essa situação hipotética, os protocolos validados para o serviço em questão, julgue. A equipe do SAMU deve solicitar apoio de autoridade policial antes mesmo de avaliar o ambiente da cena. Então, o que está escrito lá no manual do SAMU? A primeira coisa, avaliar o ambiente, o sujeito, as cenas. Então, não é para chamar uma autoridade sem avaliação, porque também existe a competência da equipe em fazer a avaliação. Por isso, a alternativa errada. E aí, vem outras orientações desse manual. Ah, tem objeto que pode ser utilizado para agressão ou para autoagressão ao outro, no caso, também para autoagressão, né? Aí, informa o médico regulador para solicitar apoio da autoridade profissional, um serviço avançado de urgência e emergência de repente, tá? Aí, tem com apoio, né? Vai tentar negociar com o paciente a entrega, vai tentar negociar o abandono desse objeto, né? Exceto na presença de arma de fogo, porque pensando na arma de fogo, né? Ou o caso daquela resistência de entregar, abandonar o devido objeto, a autoridade policial, ela não colabora. Ela assume a mediação, tá? Essa negociação. E depois desse desarme, né? Não sendo necessário, não sendo disponível, aliás, o suporte avançado de vida, vai conter fisicamente esse paciente, tá? Conforme protocolo mesmo, e provavelmente vai junto o policial dentro da ambulância, tá? Fui muito mais a fundo, né? Mas essa questão, ela pede o quê? Vamos ler de novo a última frase. A equipe do SAMU deve solicitar apoio da autoridade mesmo antes de avaliar o ambiente assim, né? Não, ele solicita quando ele percebe uma grande vulnerabilidade diante da cena, tá? Então, alternativa errada. Acho que ficou bem claro, né? Questão 23, já estamos encerrando, quase encerrando. Mesmo enunciado, o que que é? De novo, fez grupinhos de assuntos, né? Pra definir a... Tô lendo preto, tá? Pra definir... Aliás, tá tudo em rosa, né, gente? Muito fofo. Pra definir a conduta do SAMU na abordagem do paciente, é irrelevante. Veja, mesmo que você não saiba nada sobre o assunto, nada, mas o bom senso, leva o seu bom senso pra prova. É irrelevante determinar se a arma é branca ou de fogo. Faz diferença ele ter uma arma branca ou ele poder te dar um tiro à distância? Claro que faz, né, gente? Claro que faz. É relevante, né? É muito diferente abordar um paciente com uma arma branca ou um paciente com uma arma de fogo. Então, é só ter um pouco de bom senso, né? É irrelevante, tanto faz. É indiferente o paciente com uma arma branca ou de fogo? Não, faz toda a diferença. Portanto, errada. Veja que leva o bom senso que você te ajuda a acertar. Penúltima questão dessa leva de metade da prova, mesmo enunciado embaixo no preto. Estando disponível suporte avançado à vida, deve-se, após o desarme, priorizar a contenção física do paciente, que somente deverá ser sedado em caso de ausência do acompanhamento policial na ambulância. Então, a orientação, quando a gente pensa em um manual do SAMU, etc., é que essa sedação, ela realmente só deve ser utilizada se outros meios primários não surtirem esse efeito desejado. Então, por exemplo, o diálogo, a contenção mecânica, se necessário for, né? Então, o que essa questão está dizendo? Que a contenção química desse paciente, eu coloquei química aí, está escrito isso? A sedação, né? Que seria uma contenção química, né? Digamos assim. Essa contenção química, ela não é a primeira escolha, tá? Então, pensa, ele vai ser levado num suporte avançado de vida, numa ambulância de suporte avançado de vida. Foi desarmado, etc. Vai ter a contenção física, ok. E vai ser sedado de primeira escolha na sequência? Não. Ele vai ser sedado não depende do policial ou não estar na ambulância, porque geralmente ele está junto, né? Em casos desses casos, vai junto. Mas essa sedação, ela ocorre se nada funcionar. Não tem a ver com a ausência do policial, tá? Portanto, a alternativa errada, tá? Última questão, vamos lá. Questão 25, última questão da metade, mesmo enunciado, tá certo? Não, nada de mesmo enunciado. Outro enunciado. Considerando que os agentes do SAMU tenham sido acionados para atender a um paciente com quadro de politraumatismo. Presta atenção, porque aí são os protocolos, tá? Ah, eu não sei isso direito. Ok, aprenda com as questões, tá? E trauma cranioencefálico, Juviwita, seguir com base nos protocolos. Vamos lá. O paciente encontra-se no grupo de risco para hipotermia. Então, tem vários protocolos de SAMU, enfim. Mas para hipotermia, a gente tem grupos de risco, os quais? Idosos, crianças, morador de rua, deficiente mental, tetraplégico, diabético, alcoólatra, tem vários. Mas dentre eles, também está politraumatizados. Aí entra também paciente com afogamento, grande queimado. Vários, vários. Está cheio, tá, gente? Temperatura ambiental baixíssima. Então, tem várias situações em que se quadra em grupo de risco. Não está dizendo que todos os pacientes nessa condição vão ter hipotermia. É grupo de risco. Então, politraumatismo ou trauma cranioencefálico está, está, tá? Está em grupo de risco para hipotermia. É só isso. É superficial. Não desceu lá no fundo, não. Não, não tem nada de errado aqui. Está certo. A alternativa certa, questão 25. Tudo bem? Foi útil para vocês. Então, esta é a parte 1. Parte 2. Professor Andréia segue o barco da questão 26 à questão 50. Desejamos de coração que seja útil para o seu estudo. Que você possa refazer o que você errar, tá? Confere se você é inscrito nesse canal. Ajuda no compartilhamento desse material aí para outras pessoas que utilizam, tá? Deixa disponível aí para você, para você acessar mais de uma vez se necessário. Porque são questões recentes da Sebrasp. Ou seja, muito potencialmente cobradas. Podem ser cobradas novamente por outras provas. E depende, a gente tem essa característica que funciona em vários assuntos do seu edital. Isso é bom para a sua prática. Acertou no chute? Vai refazer essa questão. Depois nos conta como que você está indo. Quais são suas dúvidas. Ou tem algum tema específico que não está entrando? Comenta, escreve, vai lá no Insta. Abaixo aqui do vídeo tem o nosso Insta. Comenta, escreve, se manifesta. E a gente pode colaborar com vídeos específicos, de tópicos específicos. Para te ajudar a destrinchar aí o seu conteúdo do edital, tá bom? Grande abraço para vocês e excelente prova. Até mais.